Eu alterado, o pai tá chato Papo do reino, barca no beat é só bancada Larguei o movimento pra viver ao lado dela Uma sacada com piscina no pico da favela Nós é do corre, humildade e disciplina Merecedor da favela e vivi na adrenalina Conheci uma mina no morro e de quebra quis me envolver Eu que era do bagulho todo e a parte dispara pra ver Mexeu com o coração, respirava não E apaixonei nessa louca, como que eu explico agora pros caras da boca Deixei levar pelo momento, eu fiquei com ela e larguei o movimento Qual foi o C.J., o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Abaixono eu Barca no beat, diferente pra caralho, vai Larguei o movimento pra viver ao lado dela Uma sacada com piscina no pico da favela Nós é do corre, humildade e disciplina Merecedor da favela e vivi na adrenalina Conheci uma mina no morro e de quebra quis me envolver Eu que era do bagulho todo e a parte dispara pra ver Mexeu com o coração, respirava não E apaixonei nessa louca, como que eu explico agora pros caras da boca Deixei levar pelo momento, eu fiquei com ela e larguei o movimento Qual foi o C.J., o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Abaixono yo Abaixono yo Abaixono yo Abaixono eu, abaixono eu Abaixono eu, abaixono eu